Será que vocês adivinham quem é a atriz que a gente vai reagir hoje de Euphoria? A Kat. Se vocês não conhecem a Kat, a Kat, a Kat, a Kat, é esta atriz aqui. E ela é brasileiríssima, vocês sabiam? Na verdade ela é americana, mas ela tem família brasileira, pelo que eu dei uma olhadinha na internet. Vamos fazer a skincare dela, se você é nova ou nova por aqui, você já vai entender o esquema, mas temos aqui o videozinho dela, ela vai passar pra vocês aí na tela, pode deixar. E nós vamos, como esteticista reage, fazer a rotina com ela, mudando os produtos, se a gente não tiver, tipo de pele, por aí vai. Bora começar? Ela já começou com hidratante, então ela já lavou a pele. Nós vamos lavar aqui com água, aquele esquema que vocês já sabem, só pra ser hidratante para dormir, por isso eu vou lavar só com água gelada. E ela passou um hidratante bem pesado, que ela usa tipo primer pra maquiagem. O que a gente vai fazer? Praticamente nem sequei a pele direito, ó, ela tá bem úmida ainda. E já vou vir com hidratante. Hidratante pesado, eu acho que o mais pesado que eu tenho é o CeraVe. Nossa, o CeraVe. Vocês podem ver aqui que ele é mais denso. E aí eu vou colocar umas duas gotinhas de óleo. Óleo de jojobinha. Esse aqui é da Harmony. Poderia até usar o rosa mosqueta nesse caso, tá? É que esse meu tá bem acabandinho. Vou tentar pegar umas duas gotinhas dele. Tá bem no fim o meu. Porque, gente, a minha pele é bem sequinha. Ela não falou o tipo de pele dela. Poderia passar o hidratante e depois o óleo. Sem dúvida nenhuma, tá? Inclusive, pra permeabilidade, eu gosto mais de fazer dessa forma. Mas eu tô tentando imitar aqui um hidratante pesado. Por isso que eu fiz desse jeito, tá? Ele já ficou bem mais denso. E aí a gente vai pra próxima etapa. O segundo passo vai ser uma lip balm. Ele é super hidratante. Dura uma eternidade esse produto, gente. Porque ele é grande, né? Isso é uma ótima dica pra você que tem lábios ressecados, rachadinhos. Gosta de passar batom mate. Eu vou usar esse concealer NARS. Eu vou colocar tudo sobre o meu olho. Barbie. E eu passei minhas bruxas por isso. Então isso é divertido. Ela não passou protetor solar. Gente, tá acontecendo? Ninguém passa protetor solar, meu Deus. E ela ainda vai direto pro corretivo. Vou usar o meu da Biore. E aí a gente dá um plus já na hidratação. Deixa a pele um pouquinho mais, né? Mas, gente, não dá pra ficar sem protetor. E tem um detalhe importante. Se você tem melasma, como eu, se ela não passar base, eu não sei o que eu vou fazer. Por que eu tô falando isso? Quando a gente tem melasma, é legal a gente ter uma cobertura com cor. Seja um protetor com cor, que é o melhor dos mundos. Ou uma base em cima do seu protetor. Eu adoro BB Creams, por exemplo, nesse caso. Mesmo manchinhas de acne, é uma boa dica, tá? Ter sempre uma proteção com cor. Ainda mais se você tiver com muito sol e onde você tá. E aí, se ela passar só corretivo, significa que ela não vai fazer uma cobertura com cor. Entendeu? Essa é a minha preocupação. Apocai, apocai. Apocai. A little wet com a Beauty Blender. Actually, this is a real Techniques one from Target. Eu acho que essa aqui vai ficar mais o meu tom, tá vendo? Ela tem um brilho, mas é suave. Eu acho que a intenção é ser uma coisa mais cor de pele mesmo, né? Então, pelo jeito, talvez tenha ficado certo. Brilhante ficou? Claro que não. Eu vou usar essa paleta fantasia. Eu não sei o que aconteceu dentro, mas não parece muito bom. Mas, enfim, eu vou usar essas duas cores. Júpiter e mahogany. Eu vou colocar isso no meu creche. Talvez você ia ficar bem fora da cor dela, talvez. Mas ficou bonito. É isso, né? Ela fez um delineado. Um marrom. Eu não tenho delineado marrom. Mas eu tenho sombra marrom. Mas ela faz ele super longo. Isso eu não tava preparada. Porque eu nem curto muito, sinceramente. Mas eu quero tentar fazer igual. Porque, né? Nós estamos imitando. Eu vou usar um pincelzinho desses de detalhes. Tá vendo? Vou dar uma molhadinha nele com água termal. Eu vou tentar pegar aquele marrom. Exatamente aquele marrom que a gente acabou não usando pra sombra. Eu geralmente sigo aqui a linha do meu olho e... Não ficou ruim, né? Mas eu não consigo ver a maquiagem direito quando a pele não tá pronta. Tá ruim? Não sei. Achei que não ficou muito ruim, não. Ficou um pouquinho mais clarinho do que o dela. Mas ela mesma falou que ela gosta dele marrom. O que eu vou fazer para fazer isso é... Gorgeous, beautiful, perfect photo finish. É... Estes bad boys. Há de recomendo. Super, muito recomendo. I teed. Eu vou, tipo... Eu vou, tipo... Eu vou, tipo, dar uma beaute emporia. Você pode usar esses bad boys. E aí você pode usar um pouquinho de bioderma. Então... Eles são um pouco mais ponta, então cuidado. Eu gosto de fazer um pouco... Um pouco... Eu gosto de pôr-pôr. Então, assim, não é tão ponta. E eu uso o pulo da minha pele Olha isso Se parece bem e não parece muito ruim Não vá em de novo Pro tip Então Porque vocês viram que ele é de pontinha Eu nem uso muito cotonete, tá gente? Cotonete na minha casa dura anos Olha que interessante Ela usou água micelar Pra limpar Principalmente porque Aqui, né? A gente não vai ficar esfregando e tal Mas se você tem tendência A ter o canto Olhos, nariz, boca sensível Tome cuidado com a água micelar Tá bom? Porque deixando ela ali Pode de certa forma sensibilizar um pouquinho Caso você se pergunte Mas tá, tem água micelar Que fala que não tem problema deixar E realmente Meio que não tem problema Mas talvez Você precise Passar uma aguinha depois E passar um hidratante Até ser uma dica possível Você poderia molhar ele no hidratante E tentar fazer essa mesma técnica Eu acho que eu tirei um pouco de um lado Eu amo Um pequeno lado Esse é o meu go-to Sempre E eu gosto Porque ele não é super branco Esse é o meu go-to É um pouco É um pouco Minha mão Minha mão Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Vou colocar um pouco sobre a coisa do Bananá de Becca, que é o Ultimate Coverage. Vou adicionar um pouco de um pouco, só com a mão, e vou misturar um pouco. Vou tirar um pouco sobre o meu olho. Eu gosto de ficar muito light com coisas assim, então... Você sabe... Esse é muito bom. Oh, é só um pouco light, mas ok. Ok, vamos mix up, vamos mix up. You know, é como baking or whatever. Do you say? Alright, so we're gonna go into foundation. Ultimate Coverage, Becca Cosmetics. This is a great foundation. We're gonna mix a couple of shades, just because my shade right now is a little odd. So I'm gonna mix some cashmere and just one pump of vanilla. I want the least amount of product on that sponge. And I'm gonna use just one sponge full for my whole face. Eu vou misturar Nina e quem disse Berenice. Então vou colocar um pouquinho de cada. Vou tentar por pouquinho, porque como ela disse que ela só usa uma esponja... Tá vendo? Caso vocês estejam se perguntando, Thalitinha, por causa do melasma, isso é pouca cobertura? É possível que seja, tá gente? Mas como a gente já passou um tanto de corretivo, talvez a gente consiga uma camada um pouquinho maior de proteção. Eu sempre arrasto um pouquinho aqui pra não ficar uma máscara, sabe? Pra não ficar uma divisão. Eu geralmente não gosto de foundation, mas ela realmente traz tudo junto quando é tipo, você sabe, por uma ocasião. E depois eu vou usar esse contor-stick. Oh, esse contor-stick. Em Amber, de Fenty Beauty. Ela veio com contorno em creme. A gente não tem... Por exemplo, se eu tenho alguma coisa mais escura, eu tenho em pó só, gente. Mas acho que em creme eu não tenho. Eu vou fazer o meu favorito método, que é colocar isso no meu dedo, e então buffando com a brush, e então fazendo isso no meu dedo. Você sabe, classic, under-the-cheek-bone. Você é... Averagem, contou-se. Você sabe, contou-se é muito divertido. Eu amo isso. O próximo passo é o blush. E eu estou usando Sonny's face, em Raz. Isso é... Isso é so cute. Isso pode ficar um pouco pigmented, então eu vou fazer um pouco de brush. E depois... Um pouco no meu dedo. Isso vai ficar me cute. Agora eu vou fazer o Prismatica palette, porque... Eu vou usar, um... Prismify, uma vez mais. E nós vamos, com o dedo, com o dedo. Com o dedo. Gente, olha esse iluminador. E eu coloco o pedaço mais pequeno no meu dedo. Cara, ela passou um iluminador muito potente. E a gente tem uma coisa parecida aqui. Acho que eu nunca mostrei isso pra vocês da Inglot. É um investimento que eu fiz há um tempo já. Eles fizeram uma linha com a Jennifer Lopes, e ele é um negócio... Dava pra usar esse da Ruby Rose, da paleta, que eu acho que chegava. Mas, gente, olha isso aqui. Mas o dela é muito brilhante. Ela foi com o dedo. Então eu vou tentar fazer a mesma coisa. A única coisa que eu acho que, às vezes, é meio problemático desse tipo de iluminador... É que eu acho que eles... O tamanho do brilho é muito grande. Gente, achei que ele ficou um pouco marcado. Mas assim, foi o que deu. Eu achei que ele tirou o produto de baixo. Ficou amarronzado. Nossa Senhora, como eu não gostei, meu Deus. Gente, fiz uma maracutaia aqui. Passei um pouco de corretivo de novo em cima. Que não é o ideal pra nossa pele. Mas eu fiz isso porque ele ganhou uma mancha que ficou muito esquisito. E aí eu vou tentar depois passar o blush e o iluminador de novo com o pincel, tá? Up next, I have the Milk Makeup. Ever so lightly, you guys. This is... My eyebrows are pitch black. And this is, like, the only brow gel I've seen that has, like, the color of my eyebrow. It's in color Diesel. And then, mascara. I'm gonna go with the MAC False Lashes. It's one of my favorite, um, mascaras. Ela não usou Curvex. Será que era por causa do tempo? Vocês sabem que eu amo Curvex. Mas eu não vou passar. E aí a gente vai com esta daqui, que vocês já conhecem. Já estão, né? Tipo, da Lita, a gente já sabe. E eu já volto. Depois do corretivo eu passei mais um pouquinho de blush. E aí eu fiz com um pincel o iluminador. Sabe aqueles de leque? Isso aqui é da Real Techniques. E aí eu acho que fica um pouco melhor, apesar de eu gostar de iluminador mais leve, sabe? Eu acho que, às vezes, esses ficam muito intensos, assim. E o meu estilo é um pouquinho mais leve. Vou tentar. Vou tentar. Eu amo tanto esse lápis, que eu já comprei ele umas cinco vezes, pra vocês terem uma ideia. Ele quase sempre tá fora de estoque, daqui com a Milana. Acho que deu. Fiz só com lápis. E achei que eu passei um pouquinho do tom do dela. Acho que o dela tinha ficado um pouquinho mais leve, mais natural, né? Inclusive, achei que os olhos dela ficaram um pouco mais marrons que o meu. Um marrom mais fechado. Acabou sendo um tom que ficou um pouco diferente, mas o conceito é muito parecido. Quero dar uma dica pra vocês de pele, que eu acho que pode ajudar bastante se você gosta de se maquiar. Quando você usa óleo antes da sua maquiagem, você pode diminuir a chance dela craquelar. E protetores hidratantes também são muito bons. A única coisa é que, às vezes, quando a gente faz muitas camadas antes da maquiagem, a gente pode deixar a maquiagem um pouco pesada, um pouco desconfortável. E até se você tem tendência à acne, pode não ser o ideal. Isso que eu fiz aqui funciona pra maioria das peles, mesmo com tendência à acne, tá bom? Desde que você use os produtos certos. Produtos que normalmente são mais leves pra você e funcionam melhor na sua pele. Como eu sei que vocês estão no inverno aí no Brasil, o óleo é muito bem-vindo, tá bom? Ele vai ajudar a proteger um pouco mais a sua pele e vai deixar a sua maquiagem com glow, sabe? O pó aqui não tem problema, você poderia passar se você não gosta desse aspecto de base que marca mais, vamos dizer assim, né? Quando você não passa pó, você vê mais as imperfeições, né? Vocês conseguem ver a textura da minha pele. E se eu tivesse passado pó, vocês não veriam tanto a textura. Então, achei que era legal compartilhar um pouquinho isso com vocês, porque isso é um pouco skincare e um pouco maquiagem, né? Pra maquiagem não agredir a sua pele, não faça camadas como eu fiz. Essas camadas que eu fiz aqui porque deram errado. Queria saber o que vocês acharam desse look. Colocar bem cat. Eu adorei o vídeo, achei que contribuiu muito e entendeu um pouquinho mais de como ela faz. É legal, a gente sempre tem a conhecer um pouquinho mais. Mas, antes de você ir embora e do nosso abraço, me conta se você é inscrito no canal. Se você quer alguém aqui nesse quadro do Esteticista Reage. E se for só skincare, sem dúvida nenhuma, a gente vai fazer, tá, pessoal? Eu tenho pegado esses que são umas dicas de beleza e a gente pode contribuir nas dicas de skincare durante a maquiagem. Nosso abraço. Espero muito que vocês tenham gostado e te vejo no próximo. Todos os produtos estão listadinhos aqui pra vocês. Tchau! 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 Tchau!